Esse ano a Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia está oferecendo 14 mil novas vagas nas escolas públicas da cidade. As matrículas começaram nesta segunda-feira e foram divididas em duas etapas para facilitar a vida dos pais. De 7 a 11, é a matrícula do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao nono ano. Faz-se a matrícula pelo sistema e confirma na escola. Veja, o sistema é só uma abertura de inserção que garante lá, mas para garantir definitivamente a vaga, o pai precisa ir na escola, levar a documentação e confirmar a informação que ele colocou no site. A outra etapa, que na próxima semana de 14 a 18, será a educação infantil, que é a inscrição das crianças de 6 meses a 5 anos. Os pais ou responsáveis podem fazer a matrícula pelo telefone 0800 607 0040 ou pela internet no www.aparecida.go.gov.br. A novidade este ano é o aplicativo Matrícula Aparecida. Além de todas essas formas para fazer a matrícula, o pai que não tem acesso à internet pode vir direto à Secretaria de Educação e Cultura de Aparecida de Goiânia. Aqui, foram montadas duas salas só para atender esses pais. Dona Lucélia não perdeu tempo e foi até a Secretaria de Educação para fazer a matrícula das filhas. Está sendo tudo tranquilo? Está, por enquanto está sendo sim. Mas mesmo depois da matrícula feita, é preciso ir até a escola para confirmar. A Secretaria de Educação faz um alerta para os pais que têm filhos de até 6 anos. A criança que faz aniversário no ensino fundamental 6 anos até 31 de março, ela vai conseguir fazer a matrícula pelo sistema. A criança que faz aniversário após essa data e quer ingressar no primeiro ano, o pai precisa trazer, ela tem que ter cursado 2 anos de educação infantil, o pai trazer a documentação aqui na Secretaria para que nós possamos fazer a matrícula. E aí